Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e mais saques serão liberados. Previsão, fevereiro, talvez mês de março. Essa é a ação do governo federal nesse momento, liberar saques, já que o auxílio emergencial encerrou em dezembro e a cobrança está muito grande. Sabemos que antecipações já estão acontecendo, por exemplo, 13º do auxílio emergencial, aliás, 13º dos aposentados e pensionistas, o governo já se prontificou, irá antecipar a previsão mês de março. Também o governo já se prontificou e aí estará liberando o PIS-PASEP, vai antecipar o PIS-PASEP mesmo a previsão mês de março. Isso fala-se também agora no FGTS finalmente. Agora, eu quero lembrar que o ano passado foi feita a liberação do FGTS. Vocês lembram que pagou aí o salário mínimo, equivalente a R$ 1.045 em 2020? Agora, esse novo calendário que o governo já está estudando e antecipar também, trata-se de valores menores. Talvez fique aí em torno de 50% do salário mínimo, ficaria em torno de R$ 500, R$ 550. Pois é, o governo, nesse momento, já está estudando utilizar o saque emergencial do FGTS e antecipação de benefícios já estão confirmados. Os benefícios do 13º salário do INSS, do abono PIS-PASEP como medidas de enfrentamento a essa pandemia. Uma nova rodada de saque emergencial do FGTS agora em 2021 está sendo analisada para ser definida. Isso pode acontecer já final de fevereiro para o início de março. É o seguinte, a equipe econômica vem planejando um conjunto de medidas para o enfrentamento dessa pandemia da Covid-19. E aí, desde que o ano começou, bem no início mesmo, já estava sendo estudado, já falei isso em vídeos anteriores sobre antecipações. E agora, já está confirmado, 10º do aposentado, será antecipado a previsão mês de fevereiro, provavelmente mês de março, fevereiro e março. Também já está confirmada a liberação do abono PIS-PASEP, também nesse mesmo período, fevereiro e março. A grande dúvida era sobre a questão do FGTS. E aí, seria o saque emergencial do FGTS e como ficaria a questão do saque aniversário? Bem, sobre o saque aniversário, o governo não se prontificou, não falou se também irá antecipar. O que se sabe é que uma mudança de plano pode reduzir pela metade essas antecipações do saque para o FGTS. Por exemplo, você que tem conta ativa ou conta inativa com esse saque emergencial, o ano passado foi liberado o valor integral de um salário mínimo, até um salário mínimo. Então, se você tinha, por exemplo, uma conta ativa ou uma conta inativa, você poderia fazer o saque primeiro da conta inativa, de até um salário mínimo, que hoje seria R$ 1.100. Porém, isso pode ser alterado, pode ser mudado. O governo planeja fazer essa liberação, porém, não o valor integral do salário mínimo, e sim até 50% do valor. Isso ficaria em torno de R$ 500, R$ 550, a metade de um salário mínimo hoje, R$ 1.100. A metade seria R$ 15,50. Então, seria uma forma de enfrentar a falta de dinheiro, a escassez, e lógico, pensando aí como o auxílio emergencial que encerrado em dezembro. Muita gente está questionando se isso realmente, de fato, vai acontecer agora no mês de fevereiro. Gente, o Brasil, geralmente tem um ditado que dizia que o Brasil só começava depois do carnaval, o ano começava depois do carnaval. Como esse ano não tem carnaval, parece que só mudou o nome. Em vez de ser carnaval, agora são eleições. Parece que o ano só vai começar após as eleições. De onde? Da Câmara e do Senado. A possibilidade do auxílio emergencial voltar vai depender do resultado dessas eleições. Por quê? Porque os candidatos, uns já levantaram a bandeira a favor, outros a favor, porém, com algumas reduções do valor do benefício e também do número de beneficiários. Enfim, então, os debates vão acontecer sobre o auxílio emergencial, vão, porém, só após as eleições. Quero lembrar que foi feito um pedido de uma sessão extraordinária e, lamentavelmente, hoje, dia 23 de janeiro, até o momento, não foi aceito. E aí, essa semana que passou, tinha uma grande expectativa de que houvesse a sessão extraordinária. Mas, lembro, a maioria desses parlamentares estão em campanha, pedindo votos aí para os seus candidatos. Tanto o Baleia Rossi, o André Janones e também o Artulira. E também do Senado, a Simone Tibete e também o Rodrigo Pacheco. Enfim, eles estão em campanha, pedindo votos, inclusive até entrando pela madrugada, conversando com os parlamentares que vão votar. E aí, a gente está acompanhando tudo isso. Bem, então, os valores serão liberados. A questão do FGTS, poderá acontecer isso? A previsão, segundo analistas, poderá acontecer para o final do mês de fevereiro ou para o mês de março. Será liberado o FGTS e também o emergencial. Porém, o governo não tem interesse de liberar o valor completo, o valor integral, e sim 50%, a metade, que hoje seria em torno de R$ 550. Então, contas ativas e inativas. O ano passado, o governo liberou um salário mínimo, até R$ 1.045. Esse ano, a mudança é que vai reduzir pela metade e vai liberar apenas 50%, ficará em torno de R$ 550. O auxílio emergencial, repito, a possibilidade de voltar. Os debates só irão acontecer após as eleições, depois dessas eleições que irão acontecer dias 1º e 2º de fevereiro, para decidir o futuro presidente da Câmara, os deputados e também o futuro presidente do Senado Federal. O negócio é acompanhar e ficar alerta a tudo isso. Tudo o que acontecer com as eleições poderá refletir nesses benefícios, principalmente o auxílio emergencial. Algumas pessoas perguntando sobre o Bolsa Família. Bem, a informação que a gente tem sobre o Bolsa Família, o ministro Anselo Horizone, disse que já está todo pronto o projeto para aumentar os valores e ficar em torno de R$ 200 o valor médio do Bolsa Família. Porém, isso deve acontecer ainda essa semana e a grande expectativa é que seja anunciada pelo próprio presidente o novo valor do Bolsa Família, o valor médio. E a expectativa é que isso aconteça na próxima quinta-feira. Quinta-feira, toda quinta o presidente faz a live à noite e aí próxima quinta-feira será dia 28. Então, expectativa. Se não for anunciado o novo Bolsa Família, o novo projeto, então a expectativa é que o próprio presidente anuncie durante a sua live e na próxima quinta-feira o novo valor do Bolsa Família. E aí vamos acompanhar o que é que vai acontecer, tá? Não esquece de dar um joinha, de dar um like, que é importante você fazer isso. Dá essa moralzinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome de inscrever-se? Destacado em vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Então, compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Portanto, uma nova rodada de saque emergencial do FGTS, como aconteceu em 2020, deve ser liberado pelo governo federal agora em fevereiro ou no mês de março. A medida foi uma das iniciativas adotadas pelo governo em 2020. No combate à pandemia, o objetivo da medida era injetar R$ 38 bilhões da economia com esse saque. E agora, os valores poderão ficar pela metade. Por que será? Não sei. A gente está acompanhando. Os analistas falam que mais benefícios poderão ser liberados. Por isso, o governo tem interesse de liberar esses valores de forma integral? Porque está pensando também em outras liberações? Caso o auxílio realmente seja aprovado nos debates em fevereiro? Pode ser. A informação aqui é de primeira e o principal verdadeiro é doa a quem doa. A gente traz a notícia até você, todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Não esquece, dá a sua opinião aqui e compartilha, senta o dedo no compartilhamento, tá bom? Abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri